Olá, tudo bem? Vim trazer mais um vídeo sobre a rotalzinha. Vim trazer um vídeo sobre um time onde eu utilizo um Pyro junto com ela pra mim conseguir absorver com o Anemo, né? Normalmente ela não consegue absorver Pyro com o seu Anemo pra tirar proveito, né? Dos 40% de redução Pyro, ou às vezes o Kazurka aumenta dando Pyro. Normalmente ela não consegue fazer isso, pois o Shekin não permite, né? O Shekin normalmente ele não permite. Sempre sobra Hydro na cabeça do bicho e você não consegue absorver o Pyro. Aí normalmente você tem que pôr um outro Pyro aqui. Eu vou usar a Ember. No final do abismo eu mostro pra vocês como é que estão as build dos bonecos. E falo quais são os possíveis bonequinhos que pode pôr no lugar da Ember e coisas do tipo, se você quer fazer algo semelhante, tá? É um jogo mais difícil aqui, tá? Pois você não usa healer, mas é totalmente possível com a ult da utalzinha. Bora lá? Estamos aqui no abismo. Demos sorte nas cartinhas, né? Essa carta de taxa e dano é maravilhosa. Temos essa de vida que também não é ruim, considerando que eu vou jogar sem healer, é uma sobrevivência a mais. Mas vou de taxa e dano. Acho que esse time já sobrevive bem com a ult da utal, né? O Chiquinho reduz um pouco o dano ali que eu vou tomar. Tem até a curinha do Chiquinho. E temos um Anemo, né? Que dá um controlezinho de grupo legal. Bom, vamos botar o time prático aqui. Tira a resistência Pyro dos bichos, que é pra isso que ainda está aqui. Dá uma molhada aqui com o Chicas, né? Gera uma energiezinha pra ele. Tira uma resistênciazinha aqui de novo com o Kazurra. E dá-lhe, né? Mata os bichinhos aí. Vou tentar bater nesse bicho aqui pro lado da parede. Acabou que não veio, né? Trolei um pouquinho. Bom, vamos esperar ele aqui. Jogar o coelhinho. Dança, coelhinho. Vai. Assim, de boa. Vamos pra segunda parte. E eu coloquei esse time, né? Da Raidenzinha aqui. O Van Chang e o Bennet. Só pra completar o abisminha mesmo. Vamos lá. Vou tirar uma resistência elétrica aqui do bicho, né? A recarga do timezinho não tá tão legal. Vamos dar uma olhada nos bonitinhos. Nossa. Ok. Ok. Primeira parte concluída. Bom, segunda parte. E, estranhamente, aqui de novo, né? Bora lá, né? Fazer o quê? Bora lá. A melt do Chiqui não encheu na primeira parte. Bom, é a vida, né? Voltar aqui. Vamos voltar de casu. Acho que não tem necessidade. Na verdade, não é só ult da Ember tinha necessidade, né? Agora eu dou uma untadinha de casu aqui. Vai absorver o Hydrozinho. E o Pew Pew. Prontinho. Rapidinho. De boinha. Tranquilinho. Fiz algumas coisas erradas. Vamos aproveitar que ele morreu aqui, ó. Vim aqui. Pegar uma energia de Zezinha. Não somos bobos nem nada, né? Vamos lá. Tiro a resistência elétrica do bicho aqui. Deixo marcado. Já tirei a resistência aqui no E. Deixo um pouco de RNG aqui do meu Benito. Né? Já vou setar aí quantos bichos estão voando aí. As ultis aqui. Setadas. Tá morta, né? Queria até pegar uma energia, mas tá bom. Terceira câmera. Bom, agora sim, não tem nada muito legal aqui, né? Aumentar a defesa. Dano da habilidade. Né? O outro time é mais baseado em dano de ult. Esse daqui é mais baseado em dano de ataque. É... Falando para o pessoal, eu nem uso a ult da Rotal ainda, né? Vamos dar uma ultada de Rotal, velho? Tá. Vou vir para cá. Cadê? Alô? Estou jogando no mobile? O que que é? O que é isso? Por que que ele voou? Inscreva-se no meu canal. Queria entender porque aquele bicho voou. Depois eu vejo, né? Vou dar uma trapaceadinha. Chegar aqui um pouquinho perto do outro. Para pegar o ult nele também. Dá ali. Se você chegar muito perto daquele bicho. Ele começa a voar, né? Então você chega só um pouquinho perto dele. Para ele não sair voando, né? Para ele não sair voando. E abisminho fechado. Bora lá mostrar a build para vocês. Como é que estavam os bonequinhos? Como é que eles estavam equipados? Se estavam bem? Se estavam maus? Né? Se ideias de time. Se dá para trocar? Se não dá? A Rotalzinha estava assim. Lembrando que ela está com pouco HP. Por isso que o ataque dela está um pouco maior aí. Por causa da Báculo. 207, 69, 219. 32 mil de vida. Báculo de Roma. E de bruxinha. Os artefatos estavam assim. Sim. Coleta de prof. Se não, a proficiência dela não estaria tão legal. Calicezinho Pyro. Chapeuzinho de taxa. Azul estava de sombra verde. De proficiência. Proficiência, proficiência. Padrão. Padrãozinho. A minha de proficiência. Assim. Piquinho. 57, 130. De sacrifício. E selo da instulação. Ember. De antigo ritual. Instrutor seria melhor. Mas não tem instrutor aqui nessa conta. Usei um antigo ritual aí. Meio do que tinha mesmo. E a armazinha dela. Eleja. Padrão. Elejazinho. Aproveitar. Leve 22. Tá. O que que daria pra usar no lugar dessa Ember, Odin? O que que eu poderia usar aí? Às vezes se eu quiser infundir um Pyro aí. Com o meu Anemo. O que que você acha que eu poderia usar? Cara, acho que você poderia usar... Yangling. É possível. Vai roubar uns vapos da... Da Rutal? Vai roubar uns vapos da Rutal. Mas ela bate muito bem. Muito forte. Não... Não creio que seja uma grande perca pra você. Né? Tem a C6 da Xiangling que vai aumentar os danos Pyro da equipe. Né? A C1 da Xiangling que o Guba vai tirar resistência. Funciona bem. Dá pra usar o Bennett. O Bennett é bom em qualquer time também. Né? Vai aumentar ataque. Mesmo que às vezes a sua Rutal não fique com 50% da vida ali. Ainda assim o Bennett é um ótimo bonequinho pra estar num time. Né? Se você quiser usar algum Pyro. Ah... Ah... A Cleezinha, né? Às vezes você é mais o Whale ali. Cara, C2 da Cleezinha tira a defesa. C4 da Cleezinha você pode sair depois de ultar, sabe? Então você pode, tipo, chegar de Cleezinha, ultar e sair. Tá ligado? Você consegue dar um burst maneiro. E você consegue fazer bastante coisas ali, né? Às vezes você usa um Sinfonia dos Indolentes ali na Cleezinha, né? Entra, Uta, tira o ult lá na C4, né? Se você tem a C4 dela. Se você tem a C2, você consegue tirar a resistência na C2 dela. Se você não tem isso, né? Às vezes você pode usar um Favones ali pra gerar energia pro time. Ou, sei lá, até uma historinha de dragões. Apesar da Rutal não ganhar muito com ataque porcentagem. Mas aí, às vezes você não tá usando o boneco pra muitas coisas mesmo, né? Dá pra fazer também. Dá pra fazer com a Yanfei. Dá pra ter outros Pyros ali de ideia, né? No lugar dessa Ember. A Ember tem o Eleja. Tira bastante proveito aqui do Eleja. Então, optei por isso. A Nemo aqui, cara. Não precisa ser necessariamente o Kazurra também. Pode ser a Sucrose. A Sucrose faz bem um trabalhinho de aumentar a proficiência da sua equipe, né? Você consegue aumentar bem o DPS também com a Sucrosezinha ali. Não fica muito pra trás assim, né? Claro que o Kazurra é roubadão, mas a Sucrose não fica tanto pra trás assim. Dá pra usar também. Outra ideia de a Nemo aí, caso você queira absorver a Nemo. Recomendo tirar o Chiquinho. Bom, passando aqui por cima do outro time, caso alguém tenha interesse. A Raiden tava assim. 1800 de ataque. 50, 100. 240. O Bennett tava com 20 mil de vida só. É que eu roubei alguma coisa do Bennett aqui, né? Roubei a ampulheta dele, aí ele ficou sem coisa. É... A Xiangling. 50, 130. E o Venti. 48, 95. Certinho, rapaziada? Esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto. Falou. vui! Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto